gente hoje tô trazendo para vocês esse bolo delicioso bolo pizza da minha autoria viu gente bolo pizza muito gostoso muito 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 saboroso você vai gostar demais então vamos deixar de conversa vamos cozinhar aqui no meu liquidificador eu vou colocar três ovos uma xícara de óleo e duas xícaras de açúcar vamos bater por dois minutos para derreter esse açúcar vamos lá eu vou parando aqui vou colocando as coisas quando você tiver fazendo sozinha rapidinho você vai fazer porque você não vai parar mas eu tenho que parar colocar para mostrar você então agora eu vou colocar uma xícara de leite pode ser leite de coco pode ser leite na integral como você achar melhor uma xícara e meia de fogar de milho aqui não é fubá de milho não gente é farinha de cuscuz tá eu tô usando essa aqui porque ela é bem fininha não tô fazendo propaganda mas eu estou mostrando a coisa boa para vocês tá certo então eu vou bater aqui de novo tá você não precisa bater muito em seguida você bota uma e meia agora de farinha de trigo bate de novo e bota outro meio copo de leite e ó você já bota também a colher agora eu vou colocar uma picada de sal e ela para botar antes mas eu esqueci e vou colocar uma colher de fermento e vou bater de novo agora vou colocar aqui observem que a minha massa tá bem bem gracinha é assim que ela tem que ficar para a gente poder agora enfeitar vamos lá gente eu eu faço esse bolo mais com esse fermento aqui porque ele enche o ovo sabe e aí mais uma vez estou dizendo que não eu tô fazendo propaganda eu tô dando o que eu faço tá certo ou só falando que eu faço vamos agora fazer eu faço uma marcação tá só para me basear e aí agora eu venho colocando o doce tá do jeito que você achar melhor você coloca se eu usar esse fermento se eu usar esse fermento eu não preciso é passar o doce na farinha porque fica bem resistente aqui a massa tá não não desce e quando é outro fermento ele desce a minha massa também tá grossinha olha aí gente como é que tá ficando eu já coloquei o doce já coloquei o chocolate agora eu vou botar coco ralado e vou botar queijo certo e vou deixar um também sem nada aí é a sua criatividade você bota o que você achar melhor pronto gente nosso bolo pizza já está pronto agora eu vou botar no forno e assim os 30 minutinhos eu vou aqui é o nosso queijo cremoso você pode botar também queijo em pedaços tá pra poder resair pra poder resair se você quiser eu quis botar o cremoso tá sim porque eu botei pra dentro e com palitinho pra poder penetrar e botei mais por cima tá pronto gente já coloquei todos o chocolate o chocolate eu coloco depois eu venho aqui com palitinho pra ele penetrar na massa se ele ficar todo em cima ele só vai criar aquela casquinha e depois vai sair aí como já penetrou agora eu volto e boto mais um pouco aqui em cima pra ele aparecer só pra ele ficar bonito mas o chocolate já tá lá embaixo pegue um chocolate granulado de boa qualidade tá gente pra ficar bem gostoso eu tenho um chocolate granulado que parece sebo e horrível o de coco eu vou fazer a mesma coisa eu fiz isso aí também eu peguei o palitinho e botei todo ele pra baixo agora eu vou jogo aqui pra ele aparecer só pra ele aparecer gente já saiu o nosso bolo pizza olha como está tão bonito gente muito bonito chocolate coco a goiabada aqui é milho e aqui é o queijo queijo cremoso olha como saiu bem bonito bem arrumadinho tá vendo vocês gostaram do nosso bolo tudo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo tudo que eu usei um bolo maravilhoso delicioso para suas festas ou para um encontro com amigas você vai amar viu clica no sininho deixa o seu like para quando chegar as notificações ela chegar em primeira mão para você e não esquece vai na minha playlist que tem várias outras coisas deliciosas que você pode fazer para suas festas ou normal do dia a dia fica com deus e tchau tchau